Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o Salmo 4. No verso 1, o Senhor responde, dá alívio, tem misericórdia e ouve. O verso 3 diz, o Senhor ouvirá quando eu clamar. Amém! Como é bom saber que temos um Deus acessível, um Deus que ouve quando nós clamamos, quando oramos. Ele nunca está com os ouvidos tapados para seus filhos. O verso 4, ficar irado é normal, entre aspas, mas não podemos pecar por causa da ira. Por que eu pus entre aspas? Porque na verdade a ira não é uma condição realmente normal. Mas nesse mundo de pecado, ficar irado acaba sendo uma condição, às vezes até defensiva, né? Mas que não pequemos por causa desse sentimento, dessa atitude, dessa reação. Deus tem ira, também segundo a Bíblia, Deus sente isso, mas a ira de Deus é santa. É algo diferente daquilo que nós pecadores sentimos. O verso 4 ainda, antes de dormir, faz bem pensar no que fizemos durante o dia. Fazer uma reflexão, uma autoanálise, orar, pedir perdão. Esses momentos a sós com Deus são importantes, são vitais para nossa vida espiritual. Faz bem aquietar-se antes de dormir, nada melhor do que orar para isso. Para encontrar a quietude, encontrar a paz, porque nesse contato com Deus nós encontramos a paz de que nosso coração precisa. Verso 5, devemos viver da forma como Deus quer e confiar nele. Seguir seus mandamentos, seguir suas instruções, seus princípios que estão claros na Bíblia e entregar o restante para Deus. Ele vai nos dar condições de viver da forma como Ele quer que nós vivamos. O verso 5 diz, Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Amém. Que essa seja também a nossa oração diária. Verso 7, a alegria dos que tem Deus é maior do que a dos que tem tudo mais, mas não tem Deus. Quem tem Deus tem tudo. Versos 7 e 8, alegria, paz e segurança encontramos apenas em Deus. Quem vive em paz com Deus, dorme sempre em paz. Segurança é ser filho e amigo do Senhor do Universo. O verso 8 nos ensina que isso realmente é segurança. Quando nós realmente temos certeza de nossa relação com o Senhor do Universo, com o Criador do Universo, ter medo de quê? Ficar inseguro por quê? Isso nos faz pensar até numa música, num hino que diz, Que segurança sou de Jesus. Como é bom pertencer ao nosso Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus que nos dá segurança.